Também fazia um apelo ao pessoal do governo, tem muitas pessoas entrando em contato com a gente, políticos, pessoas públicas que estão entrando em contato com a gente, mas até então ninguém consegue nos ajudar, estamos na mesma situação aqui. E a gente só pensa que a gente consiga encontrar uma solução, nem que se tiver que viajar mais 8, 10 horas a gente viaja, mas a nossa intenção é realmente sair daqui. Inclusive a embaixada já mandou aqui pra gente a foto da pessoa que está aqui, a gente vai continuar procurando aqui e ver se a gente consegue encontrar ele, pra que ele possa nos ajudar e nos auxiliar aqui. Fala rapaziada, tivemos que voltar por aqui, cancelaram o nosso trem. Pô, caraca, não é gracinha, rapaziada. Pô, não olha mais aí pra gente, estou orando aqui, pedindo a Deus pra gracinha, rapaziada. Nossa. Uau.